E aí galera, iniciando um novo vídeo aqui pra vocês, pra quem não me conhece, sou o Dani Jampa E pra quem já tá acostumado aqui com minha garagem, é isso aqui Galera, hoje eu vou fazer uma... na verdade dois vídeos, na verdade eu ia gravar um Mas como eu vou mostrar uma coisa aqui, que foi um inscrito que pediu aí Perguntando sobre a questão do cardan da Duster Que eu vi que muita gente pergunta, tem dúvida Não é coisa muito difícil de entender galera Mas até pra quem vai comprar o carro Mas primeiro, eu não vou ocupar esse assunto não, eu vou ocupar o assunto da lavagem do carro, beleza? Eu cheguei dos passeios, né, que eu fiz lá pra Sagi E o carro tá aqui, ele já tá lavado, beleza? A galera sempre fala comigo, quem é leigo assim Mas Daniel, eu tô botando teu carro na água, no mar Água do mar não, assim né, na praia, na areia Tem a marizinha, aquela questão toda E o carro vai enferrujar, não bote não, que vai acabar com o carro Seu carro é tão novo e vai acabar porque tá usando Só galera, que não é assim Você tem que ter cuidado com o seu veículo, né? Quando a gente vai pra praia Eu tento ao máximo não molhar o carro Olha naquela água salgada Ando na beira da praia, ali na areia Lógico que só aquele vento traz a marizinha Entendeu? E é justamente isso que eu falo à galera Que não dá pra ver Geralmente você percebe que tem marizinha nos vidros Na lata você não percebe tanto pelo olho Você não consegue enxergar Mas vamos dizer, você deixa o carro todinho, o dia Todinho ali na beira da praia, como a gente faz o passeio E volta pra ir pra casa mais ou menos Final de tarde pra noite E você nota que o vidro tá muito sujo da frente Principalmente para a brisa Você, meio que você vê que tá sujo ali E você passa o dedo no vidro E você percebe que tem como se fosse uma graxa E não é graxa Aquilo ali é a marizinha que pregou no carro E aquilo ali pregou na lata, pregou em tudo E não deixe o carro de vocês Lá na praia, estacionado, com os vidros abertos Deixe os quatro vidros fechados Se a mala, se não estiver pegando nada na mala Ou se for pegar, pegue e fecha Sempre pegue e fecha Tente evitar deixar seu carro ao máximo aberto na praia Feche tudo Porque dentro do carro tem equipamentos eletrônicos Tem o som Tem a partir ali, painel, tudo E a marizinha querendo que não estiver aberta Vai oxidar É por dentro ali que você não vê Então a melhor coisa é que você descer o carro fechado Tira a chave dentro do carro, né? Pra não travar a chave dentro do carro, beleza? Deixa dentro da bolsa, deixa com alguém Mas deixa o carro sempre fechadinho As portas tudo fechado Evitar o negócio de tá deixando a mala aberta Não tá usando a mala Não tá com o som ligado Fecha a mala Deixa os quatro vidros fechados, beleza? Isso é uma dica Outra dica é não passar com o carro na água, né? É evitar o máximo água É... E outra dica é Que toda vez eu faço Eu chego do passeio Isso é pra quem mora em casa Geralmente pra quem mora em apartamento é mais difícil Mas pra quem mora em casa Você chegou com o carro É... Chegou com o carro Guarda o carro Tira as coisas do carro Todas, né? É... Geralmente eu chego de noite Eu tiro tudo do carro, né? E vou jantar Quando eu termino de jantar Mas primeiro eu deixo o capô aberto do carro O capô do lado do carro tá aberto Que eu vou mostrar pra vocês Eu chego em casa Tiro as coisas do carro Deixo o capô aberto Já vai esfriar o motor E vou jantar Esse tempo que eu janto e volto O carro já tá mais frio E aí eu vou Tiro ele daqui da garagem Boto ele na frente de casa E lavo ele Só com água Eu não passo sabão Não passo flanela Não passo nada Eu só realmente jogo água Água, água todinho Água forte Caixa de roda Vou pra baixo do carro Passo água no carro embaixo Tudo, tudo, tudo Sem imaginar Mais só água Menos no motor Não lava o motor, beleza? E aí Dessa forma Tira a maresia A mesma coisa da sua pele Você vai pra praia Toma um banho Quando você chega em casa Da água salgada Tá pregando, né? A pele tá cheia de areia E só você tomar uma chuveirada Já sai Sem passar sabão sem nada Já sai Já não fica mais A água salgada A mesma coisa do carro Se puder Já lava quando chegar Espera o motor esfriar um pouquinho, né? O freio Ali o sistema Esfriar um pouquinho E aí vai Joga água pra cair Aquela maresia Não precisa passar sabão Porque de noite não dá pra enxergar Lavando o carro de noite Não tem condições Aí no outro dia Ou você leva pro lava jato Ou você lava com sabão Apropriado pro veículo, né? Lava bem direitinho Seca Tudo bem certinho, beleza? E outra questão Que eu vou mostrar aqui pra vocês É aqui embaixo É sobre A aplicação de óleo no chassi É Eu uso pro verol Beleza, galera? Eu só uso pro verol Não indico Até pro verol que eu uso A marca É Lavei ele Dei uma geral Como eu fui passageiro Eu passei dentro da água lá Aí Já cheguei Quando foi No outro dia Já mandei lavar o carro E mandei aplicar o óleo por baixo Já pra proteger Contra corrosão Entendeu? Tem que ser dessa forma Fez o passeio Chegou lava Lava e acabou Tem que ser desse negócio Semana que vem Eu vou Eita O outro final de semana Eu vou sair Na segunda Semana que vem Eu lavo Toda vez que fizer isso Vai o carro em ferrugem Não adianta não Olha aqui o carro Aqui embaixo Vou mostrar aqui pra vocês Ele tá aqui embaixo Beleza? Tá aqui Ainda tá oleoso Beleza, galera? Essa parte amarela Aí é óleo Tá vendo? Tá pingando aí ainda Esse capamento Tá meio brilhoso Tá meio brilhoso aí Tá vendo? Porque tá tudo Melado de óleo Tá vendo aí? Galera, eu vim aqui Pra o motor do carro Vocês identificam Que o motor tá limpo Tá só um pouquinho Poirado Mas nada demais Entendeu? Tá vendo aqui O que é que eu faço Pra manter assim? Pôr nozinho úmido Pincel pra tirar O que tiver E WD40 WD40 Pode borrifar aqui Melar ele todinho Se quiser Não tem problema Vai manter limpo E não vai ficar sujando Certo? É o que eu uso Galera, quem tem dust Evitar de lavar Sempre o motor Sempre possível Entendeu? Evitar de verdade Porque se você molhar aqui Principalmente se pegar aqui Na parte das bobinas Que são essas aqui Essa Duas Três E quatro Quatro bobinas Se em posse aí Encher d'água Entrar Se for dar a partida Vai queimar Beleza a bobina? Vai ter que secar No caso se você for lavar Procura um cara Que é especialista Que sabe lavar motor Que sabe que se molhar aqui Vai dar problema Que ele já tem a técnica De lavar Lavar seco Pra não melar Pra não molhar E empossar E você dar a partida De queimar a bobina sua Beleza? Então Lavar motor evite Se puder o máximo Evite lavar o motor do carro Precisa de qualquer carro Principalmente desse aqui Evite lavar Beleza? Então é isso Aí galera Aproveitando aqui A questão é sobre Também o cardan Aqui embaixo Beleza? Que a galera pergunta Sobre a cruzeita Se tá quebrada e tal Eu não tenho como Levantar o carro agora Porque só vai na oficina Mas me pediram aí Eu vou gravar Vamos deitar aqui embaixo O carro Eu não vou entrar muito Embaixo do carro Porque o carro tá cheio de óleo E tá pingando ainda Sabe? O carro da lavagem Mas eu vou tentar Explicar aqui rapidão Pra vocês Não tem muita coisa Muita dificuldade não Mas eu vou tentar aqui Pera aí Deixa eu ver aqui Tá cheio Não posso nem entrar tanto Galera Porque tá cheio de óleo Aqui ó Isso aqui Pega na roupa Já viu A dor de cabeça Mas tá aqui galera Não sei se vocês Estão vendo aqui Ó Ali Ali galera Aqui ó Tá o selo aqui embaixo Acho que ficou clarinho Aqui galera ó Só que Tem uma Aqui é uma flange Certo? Uma flange Aqui a galera chama Tem uma cruzeta aqui dentro É Na Dust Ela é blindada Ela não tem um bico Pra você botar a graxa Feita as caminhonetes Aí você bota a graxa E ele vai estar sempre lubrificando No caso da Dust Ele é blindado Ele é fechado Então Ele não pega lubrificação Então você vai usar ele Até ele se acabar Né? Aí no momento que ele se acabar Na Renault Pelo que eu sei Não vende Só essa parte aqui Você tem que comprar a peça inteira Né? E aí é caro E aí a galera faz o que? Adaptação Parece que Fazer uma adaptação Tira isso aqui Corta isso aqui Coloca de Hilux Aí a cruzeta que fica dentro Que é uma peça Parece uma cruz Ela fica aqui dentro Aí eles colocam E aí fica com um graxeiro Pra você lubrificar E pra você ver se tá ruim ou não Antes de comprar Deixa você pegar no cardan Faz isso aqui É porque a minha não tá com problema A minha ainda é original Ela nunca foi mexida Isso aqui é original de fábrica Tá vendo? Nunca foi trocado Então você pega aqui E faz assim A minha não tem folga Porque a minha tá boa Entendeu? Aí você pega Força mesmo Aqui ó Pega nele também Aqui ó Tá vendo? Força mesmo pra ver A minha não tem folga Porque tá boa, né? Faz isso também Lá na parte da frente Da Dust É lá na frente Na cruzeta de lá da frente também Entendeu? E aí vê se tá com folga Beleza? Às vezes galera Muitas da Dust É com tempo de uso Ela tem uma folguinha De nada, certo? É Já é de muito tempo de uso No meu caso A minha não tem Que a minha é nova, né? Entendeu? Aí essa aqui não tem Tá vendo? Essa aqui é justo Beleza? Deixa eu sair aqui de baixo Pra poder explicar Olhando no olho Vocês, né? Porque comigo é assim Aqui não tem Enrolada não Foi Então galera Como vocês viram ali Embaixo Deixa eu apagar O celular aqui Olha aí Como vocês viram ali embaixo Do carro É Essa parte aqui Fica central Que parece um cano Que vai até lá na frente E chama-se cardan Certo? Das pontas dela Tem a flange Que é da cruzeta, né? Que vai encaixar lá É uma cruzeta É uma cruz E aí essa cruzeta Começa com o tempo Ela se desgasta Porque não tem lubrificação E aí abre folga E aí Antes de você comprar Que a galera fala Daniel, e o cardan? O cardan da Dutch Já foi trocado? Já não foi? Você tem que olhar Se tá com folga Você deixa aqui embaixo O carro Pega nele Roda mesmo Às vezes Tem umas Que tem uma folga gigantesca Que faz Placa, placa, placa Aí tem que fazer serviço Mas tem umas galera Que você só mexe isso aqui Bem pouquinho Nem nada Então assim Com o tempo vai ter que trocar Mas vai demorar muito Porque não é dessa forma Assim do dia pra noite Entendeu? Mas tem umas que já tá com folga Que o cara balança Que ela começa a dar uns estralos É uns estralos Quando você tá no 4x4 Ela faz Uns estralos Sabe quando você força? Então aí Você já olha lá embaixo Pra ver se Tá com essa folga Se tiver Vai ter que fazer o serviço Aqui João Pessoa Tem uma empresa Que faz esse serviço Que cobra na faixa De R$ 1.200 Certo? Mas passa ela num cartão E tudo mais E dá garantia E aí faz o que? Corta aquelas pontas Bota Eu acho que é de Hilux Tem outros carros aí Que eles adaptam Eu acho que é de Hilux Mas se não for É de outro carro E aí Bota a cruzeta Que pega graxeiro Que fica ali dentro E aí com essa cruzeta Vai ter lubrificação E quando precisar trocar Só troca aquela cruzeta Bota A cruzeta Eu acho que é R$ 70 Ele só troca essa cruzeta Aí Fica baratinho Baratinho Mão de obra No caso Isso é só se tiver com folga Pra fazer o serviço Mas a minha É 2017 Não tem essa folga É justa Não tem E é original de fábrica Então assim Vai depender também muito do uso Pneu cheio O areia fofa Força Dança o papo Ligou o 4x4 Andou Botou o primeiro Pisou Se eu tô lembrado de uma vez Força Se ele for sair na areia Sai de boa Descolou o segundo Aí pode pisar Quando ele tiver descolado Você pisa Isso aí evita Esse desgaste Da peça Beleza Então é isso aí É não tem muito mistério não Galera É sobre essa questão Da cruzeta Do carro não Ali não Do cardan não É só isso aí Se tiver com folga Manda fazer o serviço R$ 1.200 Desconto E pronto E fica zero Não é Vai se acabar Não preste a mais É só isso mesmo Beleza galera Pra esclarecer a dúvida Do inscrito Se vocês tiverem alguma dúvida Comentem aí Perguntem Beleza Que eu vou tentar responder a vocês E é isso aí galera Tentei fazer aqui Entrei debaixo do carro Mas tá cheio de óleo Aí ia me melar Então não ia dar certo Tá até com a mão cheia de óleo Então é isso aí galera Valeu Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Falou